Toda a grande missão tem seu pequeno começo. E na Operação Streets eu já consegui o mais difícil. Consegui uma filha, a Ana. Agora preciso fazer uma entrada à escola e passar na prova. Isso não vai ser fácil porque ela é muito inteligente, não é? Mas isso não está certo. Será que eu me enganei? Será que essa garota é burra? Será que ainda dá tempo de trocar, de devolver ela para o orfanato? O que é acontecendo? Está todo mundo olhando. Essa mão não se descoberta. O que você tem? Uma pistola com silenciador? Péssima ideia. Já sei, já sei. Pare de chorar que eu te dou amendoim. Amendoim? Uma coca? Me dá o demais? Eu não entendi nada do que aconteceu aqui. É como se ela lesse minha mente. Bom, agora é o próprio passo. Consegui uma esposa. Mas isso fica para o próximo episódio. Palmas! Aê, gente! Demorou, mas saiu por...